E aí pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de termodinâmica e vamos começar por termometria. Nesse estudo, a gente tem que simplesmente saber fazer relações entre as escalas de temperatura. Por exemplo, se eu tiver uma escala de graus Celsius, imagina que isso aqui é um termômetro. Normalmente, a gente costuma colocar dois referenciais, um de 0 graus Celsius e o outro de 100 graus Celsius. E o que acontece em 0 graus Celsius? A gente tem a fusão do gelo para virar água e em 100 graus Celsius, ebulição da água para virar vapor. Muitas vezes a gente precisa fazer algum tipo de relação entre escalas termométricas. Por exemplo, na escala de graus Fahrenheit, esse ponto que para a gente é 0 graus Celsius, lá é 32 graus Fahrenheit. E aqui é 212. Como é que a gente faria para conseguir fazer uma relação entre as duas escalas? Eu quero uma equação matemática que me relaciona essas duas escalas. Os matemáticos olham para isso e falam, tranquilo, então eu vou pegar um gráfico em graus Celsius por um graus Fahrenheit. Neste grau Celsius, ela vai variar de 0 para C e daqui de 32 para 212, eles traçam uma reta e acham a equação de reta, não é? Mas dá muito trabalho, não vou fazer desse jeito. Então, como é que a gente faz um jeito mais roubado e mais rápido essa relação entre escalas? Porque poderia ser que ele criou uma terceira escala de grau X. E aqui tem os números completamente malucos e eu preciso estabelecer uma relação entre escalas. Um truque é assim, por exemplo, eu vou chamar essa temperatura, pode ser de qualquer valor dessa escala, de C e essa aqui de F. Então, como é que eu vou relacionar essas duas variáveis dentro de uma função? Uma maneira de fazer isso, eu vou dizer que isso aqui dividido por isso, essa variação dividido por essa variação, vai ser igual a essa variação dividida por essa variação. Então, eu vou escrever isso aqui, C menos 0. Você vê que eu estou trabalhando com vocês com essa parte de demonstração de equações, né? Para que vocês entendam de onde essas coisas vêm e para onde a gente vai poder aplicar elas. E aqui, C menos 0. E aqui a gente tem F menos 32 e aqui em cima, 212 menos 32. Como é que eu poderia simplificar isso aqui? C sobre 100, que vai ser igual a F menos 32 sobre 180. Tem gente que já dá uma cortada nesse zero aqui e dá para essa escala ficar assim, né? Se eu andar mais uma casa, vai ficar C igual a F menos 32 sobre 1,8. E aqui a gente já percebe que a relação das variações, elas estão relacionadas com esse número de 1,8. Essa equação é mais conhecida nesse formato. Se eu dividir aqui embaixo por 2, eu tenho que dividir aqui também. Então, eu vou ter C sobre 5, que vai ser igual a F menos 32, dividido por 9. Então, essa aqui é a equação que relaciona a escala de graus Celsius para graus Fahrenheit. E tem uma outra escala que seria até mais fácil de fazer análise, eu vou colocar aqui do lado, né? Que seria de Kelvin. Essa escala de Kelvin, ela não é acompanhada pelo grau, porque ela não é uma escala relativa. Ela é uma escala absoluta. A variação dela corresponde a uma variação idêntica à da escala de graus Celsius. Então, aqui ela começa com 2,7,3 e aqui ela termina com 3,7,3. Se eu for fazer o mesmo processo, aqui eu já vou chamar de temperatura, porque é a temperatura absoluta, tá? Eu vou poder dizer o quê? Que essa temperatura em Kelvin, né? Ela vai ser quanto maior do que a de graus Celsius. Você percebe que a variação aqui é 100 e aqui também é 100, né? A temperatura de graus Celsius mais 273. Como a temperatura mede, de fato, o grau de agitação das moléculas, então ela sempre vai ser um valor positivo. Estreio falar num grau de agitação negativo, né? Por isso que essas escalas de temperatura são relativas. Então, aqui eu vou medir em Kelvin, aqui eu vou medir em graus Celsius. E essa aqui eu vou medir em graus Fahrenheit. Então, e aqui a gente vai ter os valores sempre positivos, né? Esse valor de t é sempre maior que zero. Maior ou igual a zero, vamos dizer assim. Em que o zero seria o zero absoluto. Então, a parte de termometria, quando o k é só isso aqui. Às vezes eles querem que você saiba fazer a demonstração de escala. E aí, se tiver gráfico, demora muito para fazer, né? Utilizando a equação de reta. Mas se for fazer desse jeito, para o proporção, é como se fosse, ó. Isso está para isso e como isso está para isso. Entendeu? É mais rápido para fazer a demonstração. E dá até para aplicar em matemática. Você precisa fazer um negócio rápido, tá? Quando a gente entra em calorimetria, normalmente eles dão para a gente um gráfico de temperatura em graus Celsius, por exemplo. Vou ter que colocar só a unidade aqui. E aqui embaixo, a quantidade de calor que você vai fornecendo, tá? Normalmente os gráficos são assim. Então, a quantidade de calor, aqui em caloria. Vamos supor que eu tenha água em uma temperatura muito baixa. Então, ela vai estar no formato de gelo, né? Na medida que eu fornecer calor para esse gelo, o que vai acontecer com a temperatura dele? Ela vai aumentando. A partir do momento que ele chegar em zero grau Celsius, ele não vai aumentar mais a temperatura. Sensivelmente, você não vai perceber mais ele variar de temperatura. Então, quer dizer, você vai fornecendo calor, o que vai acontecer? Ele vai mudando o estado, né? Então, ele vai passando do estado de sólido para o líquido. Depois que todo ele virar água, você vai continuar fornecendo calor para ele. E ele vai esquentando até chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Você vai fornecendo calor, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter esse patamar aqui, tá vendo? Que a temperatura vai ser sempre a mesma. E aí, só quando todo o líquido virar vapor, é que ele vai voltar a aumentar de temperatura. E nesse gráfico é interessante porque a gente consegue perceber os estados da matéria de sólido, líquido e vapor. Então, quer dizer que aqui no meio a gente tem sólido e líquido, que é a mudança de estado. E aqui, líquido e vapor. Então, a gente tem que aqui a temperatura vai ser de 100 graus Celsius. Normalmente, a gente vai trabalhar com equações para estudar o que acontece nessa parte que a temperatura pode ser observada de maneira, variando de maneira sensível. E outras equações para analisar a mudança de estado. Quando eu tiver variação de temperatura, eles chamam de quimacete. Aqui a gente vai aplicar essa equação somente nesses casos, onde tiver variação de temperatura. E eu vou utilizar para saber, a partir da variação de temperatura, quanto de calor eu preciso fornecer para que essa quantidade de massa, com essa característica, que é o que a gente chama de calor específico, esse calor específico que dá água, vale 1, né? Então, aqui a gente tem em caloria, isso aqui em grama, aqui em graus Celsius. E aqui você diz para mim, caloria por grama, graus Celsius. Lembrando que no caso da água, o calor específico da água, como era uma referência para a gente, então vai ser uma caloria por grama graus Celsius. Quer dizer, para fazer esse estudo de calorimetria, a gente não está utilizando o sistema internacional de unidades. Aqui a gente tem a definição de uma caloria. No próprio calor específico da água, que é o que? Porque uma caloria é a quantidade de energia que eu preciso fornecer para um grama de água variar em um grau Celsius de temperatura. A rigor, a rigor, eu deveria trabalhar com uma temperatura delta T, né? Pensando em Kelvin. Mas como a variação de temperatura em Kelvin é igual a de graus Celsius, então eu não preciso me preocupar com essa transformação de unidades. Então, isso aqui, essa equação, eu vou até chamar de QS, né? Calor sensível, só para diferenciar da quantidade de calor latente, que a gente vai utilizar aqui, ó, nessas fases de mudança de estado. Sólido para líquido e líquido para vapor. Quando eu estiver tratando desses estados, eu vou utilizar essa equação, M vezes L. Essa equação serve para a gente definir qual é a quantidade em calorias para fazer essa quantidade de massa se converter no próximo estado. Esse calor latente, como sendo de caloria por grama. Às vezes acontece que num exercício, ele já vai te dar a substância aqui, ele vai te pedir qual é a quantidade de calor total que precisa ser dada para ela para ela chegar nesse ponto de vapor, por exemplo. Então, você vai precisar somar esse Q com esse Q com esse Q. Então, quando eu estiver tratando de equilíbrio, por exemplo, eu vou misturar água gelada com um pedaço de metal quente, uma panela quente. Se eu misturar os dois, qual vai ser a temperatura de equilíbrio deles? Como é que a gente vai fazer quando tiver questões desse tipo? Você vai pegar a quantidade de calor trocada pelo primeiro, mais a quantidade de calor trocada pelo segundo e vai igualar a zero. Um deles vai ser positivo porque ele vai receber calor, e outro deles vai ser negativo porque ele vai ceder calor. Aí você tem que analisar se esse Q vai ser sensível ou latente. Aí você substitui aqui do primeiro corpo, aqui do segundo corpo. Se tiver um terceiro, bota um Q3 também, iguala a zero e resolve. E em primeira fase, principalmente dos vestibulares mais fáceis, eles gostam de cobrar essas coisas de questões de equilíbrio assim. Por incrível que pareça, não dá um aumento de acerto tão alto assim. Agora a gente entra na parte de dilatação. Imagina uma barra de metal de comprimento L0. E aí eu vou esquentar essa barra de metal e ela vai passar a ter uma dilatação que eu vou perceber que esse trecho aqui, o quanto ela dilatou, eu vou chamar de ΔL. Eu sei que essa dilatação linear, nessa direção, ela vai depender do comprimento da barra. Se eu tivesse uma barra maior antes, eu teria uma dilatação maior. Faz sentido? Então esse ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. E também depende do tipo de material. Se for um metal, ele vai dilatar mais do que se for um não metal. Então eu vou chamar esse coeficiente de dilatação linear de α. E aqui eu vou colocar a variação de temperatura, que pode ser em Kelvin ou pode ser em graus Celsius. Então eu vou colocar Δθ. Pode ser qualquer temperatura só em Fahrenheit, que não pode. Se eu aplicar essa equação, acabou o problema. Onde que os alunos erram aqui? Esse número aqui é muito pequeno. Aí na hora de fazer as contas, o cara bota milímetro aqui, aí pede aqui para achar em outra unidade. A parte física é simples. Ele vai dilatar mais conforme variou mais de temperatura. E conforme o comprimento inicial que ela tinha ser maior. Então não é uma coisa difícil de entender, percebe? No caso de trilhos, por exemplo, de trem. Você concorda? Que quando você anda de trem, você percebia em que tinham espaçamentos pequenos entre os trilhos, para que num dia quente, em que essa temperatura varia bastante, o trilho não entortasse. Senão descarrilhava o trem. Então esse espaço de dilatação existe, inclusive em pontes. As pontes são de concreto, concreto armado, então elas têm metal e cimento. Elas precisam de espaço de dilatação, porque num dia muito quente, ensolarado, aquela ponte vai querer dilatar, vai estourar no meio dela, entendeu? Se não tiver o espaço de dilatação. Por isso que quando o carro passa, às vezes pela ponte faz aquele barulho, né? Já reparou? Nos metros não tem espaçamento. Você anda por eles, não faz barulho. Por quê? Como embaixo da terra não tem muita variação de temperatura. Se conseguiram criar uma liga metálica, que ela vai dilatar próximo ao contocimento, vai dilatar. Aí você consegue eliminar essa dilatação aqui. Eu preciso pensar nesses espaçamentos, por exemplo, dos rejuntes. O rejunte, ele também é meio elástico. E se eu deixar os azulejos tudo encostados um no outro, aí eu quero economizar rejuntes. Vai tomar um banho quente no banheiro, vai pular todos os azulejos em cima de você. Os caras já têm um marcador de espaçamento, já. Na época era só no olhô, viu? Quando a gente fala de dilatação superficial, em termos de área, aí a gente vai usar outra equação. E aqui S não é de space, é de surface. Um delta S, S0, que tem que tomar cuidado porque parece equação de cinemática. Aí tem gente que vai aplicar isso aqui lá na cinemática ou vice-versa. O examinador pode ficar muito revoltado, entendeu? Então tem que tomar cuidado para não misturar, porque falta letra. Então a gente tem que utilizar as mesmas letras. Eu estava trabalhando numa unidade, por exemplo, em metros ou em milímetros. Se eu usar metro aqui, tem que ser metro aqui também, tá? Ou centímetro. Aqui eu já estou pensando em área, né? Então metro quadrado. E aí, esse beta é diferente desse alfa, por isso que eu chamei de beta. Então ele é o coeficiente de dilatação superficial. E a gente tem também o de dilatação volumétrica, que é delta V. E tem que tomar cuidado também, né? Parece equação toda cinemática. Eu acho que é a variação de velocidade, mas não é. É a variação de volume. Então agora a gente tem gama, delta, teta. Então são essas três equações. Aqui essa equação está dizendo que essa variação de volume, né? De dilatação, por exemplo, de um líquido num Becker. Ela vai depender do volume inicial, da constante de dilatação volumétrica e da variação de temperatura. E aqui a gente tem em metro cúbico. Tem uma maneira de relacionar alfa, beta com gama. O valor de beta é aproximadamente duas vezes alfa. E o valor de gama é aproximadamente três vezes alfa. Dá pra demonstrar por que que é aproximadamente. É só você pegar, por exemplo, esse lado vezes lado. Aí você vai perceber que vai ficar um quadradinho bem pequeno lá em cima de dilatação que você vai precisar descontar. Por isso que vai dar aproximado, mas eu posso considerar que é igual. E na prática a gente considera que é igual. Tem pegadinha de vestibular que é assim. O cara te pede pra calcular a dilatação superficial. A gente dá o alfa. A gente dá o beta. E aí não pode cair nessas pegadinhas bobas, entendeu? Por isso que é importante listar, colocar os três juntos aqui. Ó, já tô em gases, hein? Então, essa equação serve pra estudar os gases num estado. A partir da pressão dele, do volume dele e do número de mols que esse gás tem, eu consigo determinar a temperatura dele pela constante dos gases. Aqui é que os químicos gostam de usar um padrão de unidade. Os físicos já gostam de usar outro. Se eu tiver tratando aqui em atmosfera, litro, mol, kelvin, a minha constante vai ser 0,082 atmosfera, litro, mol, kelvin. Se eu tiver tratando dos termos internacionais de unidades, isso aqui vai valer aproximadamente 8,31. O que é atmosfera vezes litro? Pressão vezes volume. Dá joule. Joule, mol, kelvin. Os caras escrevem às vezes na mesma linha, joule, mol elevado a menos um, vezes kelvin menos um. Mas assim eu acho que é mais visível, né? Eles têm preguiça de ficar criando a fórmula pra colocar um embaixo do outro, fazer a barrinha. Então eles já colocam tudo com o expoente negativo. Isso aí chama preguiça de redator, entendeu? Mas não tá errado. Os caras podem te sacanear e coloca aqui em grau Celsius, aí depois coloca aqui em litro, aí põe aqui em Pascal. Fica uma zona, você tem que escolher, ou você tem que usar essa referência ou essa, entendeu? Aí normalmente pelo R que ele te dá, porque você não precisa decorar isso, aí você vai ajustar e vai resolver o problema, tá? Lembrando que é pra estudar o gás naquele estado. Se eu estivesse dando o mesmo gás, comparando ele em dois estados, passa o T dividindo aqui. Eu não vou ter PV sobre T, que vai ser igual a uma constante, N vezes R. Tem gente que gosta de chamar essa equação de Pivitipovotor. Foi a análise de proporcionalidade entre pressão e temperatura, volume e temperatura, e da proporcionalidade inversa entre pressão e volume, que se chegou nessa equação e dela que veio pra essa, tá? Se você estiver no vestibular, aí no meio do enunciado tiver escrito isobárica, cabalha de pressão. Então, P1 e P2 é igual, então eu posso cortar. Então eu vou chegar aqui, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, P constante. Se ele disser que a gente tem uma transformação isovolumétrica, aí você vai ter que o volume vai ser constante. Pode também ser isocórica, um nome mais antigo. E se ele tiver escrito no enunciado que ela é isotérmica, então temperatura constante. Vou chamar isso aqui de caso 1, 2 e 3. Porque eu vou desenhar um gráfico pra cada um deles, tá? Então, no caso 1, se eu tiver um gráfico PV, tá? Não importa que unidade. Então, pressão pro volume. Meu gráfico vai ficar com essa cara. Por exemplo, uma transformação de A pra B. Se eu tiver, no caso de uma transformação isovolumétrica, minha transformação, por exemplo, poderia dividir A pra B, pro estado B, assim. Se eu tiver uma transformação isotérmica, é aqui onde o povo erra, hein? E aí vai cair no vestibular. Os caras vão desenhar um gráfico que são de grandezas inversamente proporcionais. P e V são inversamente proporcionais, né? Se T for constante, cortou, cortou. Como é que fica esse gráfico de A, por exemplo, pra B? Se for uma reta, você tá querendo me dizer que existe um valor de volume tal, em que a pressão vai ser zero, ou vice-versa. Em que vai ter um estado tal, em que o volume é zero e ele vai ter pressão. Faz sentido isso? O volume é zero? Não é esquisito isso? Então, esse gráfico não é uma reta. Quando você tem grandezas inversamente proporcionais, você vai ter uma hipérbole. Enquanto o P vai diminuindo, o V vai aumentando, sempre, até o infinito. Ela nunca vai chegar a encostar. É, a seta é porque eu escolhi o estado A pro B. É só pra mostrar que o gás tá numa pressão alta e vai pra uma pressão baixa. E aqui, eu poderia até tirar essa parte aqui, ó. E que... E o volume vai aumentando, né? É como se eu pegasse um gás dentro de um êmbolo de uma seringa e expandisse ele. O volume dele aumenta e a pressão diminui. Fazendo isso de maneira devagar, de maneira que a temperatura fique constante, aumentando o equilíbrio térmico com o ambiente. O que acontece? Que eles vão te sacanear no vestibular. Se cair isso aqui, não cai assim. Eles vão cair com um monte de transformação pra lá e pra cá. Aí pede de uma transformação e pra outra. Aí o que você precisa tomar muito cuidado? Aqui, precisa ser em Kelvin. E aqui também. Porque a gente já tá tratando de temperaturas absolutas. Não é mais uma variação de temperatura. Quando tiver variação, é a mesma coisa de grau Celsius. Aqui não, é absoluta, percebe? Não é uma variação de temperatura. É a temperatura. Então, é aqui também. É a temperatura. Isso aqui tem que ser necessariamente em Kelvin. Aqui o resto, qualquer coisa serve, entendeu? Só que se você tiver uma unidade aqui, tem que ser a mesma aqui. Porque a transformação cortaria dos dois lados. Então, isso aqui precisa ser em Kelvin. Então, você percebe uma hiperbrenográfica? Já sabe, é uma isotérmica. Muito provavelmente é uma isotérmica. Mas também pode ser uma diabática. Aquela questão do PVNRT só serve pra gás ideal. Só que a gente aplica pra qualquer coisa. Porque tem que ser uma prova adequada ao dia a dia. Mas ela não se comporta como um gás ideal. Um gás ideal tem que ter as partículas tão afastadas umas das outras pra que elas não tenham interação. Pra ter algum tipo de mudança de estado, algum tipo de reação entre elas. Então, é como se elas estivessem voando pelo espaço sem encostar uma na outra. Não pode ter forja de interação. Então, esse gás tem que ser rarefeito. Tem que ser de baixa temperatura. De preferência, um gás nobre. Não é que a gente use errado. É porque se a gente não usar ela, a gente vai fazer o quê? Entendeu? Então, e acaba se ajustando pra análises qualitativas. Mas quando você quer colocar uma questão quantitativa dentro de termodinâmica, dá ruim. A gente percebe por aí com as pessoas que criam questões por aí. Elas erram porque elas querem aplicar uma equação que só serve pra gases ideais em situações cotidianas. Quando a gente entra em primeira lei, segunda lei de termodinâmica, a gente já vai fazer uma análise energética. Então, como é que, por exemplo, um motor de carro funciona? O motor do carro tem a injeção da gasolina, certo? Então, ela vai entrar dentro do cilindro. O pistão, ele vai descer pra, inclusive, puxar a gasolina ali. Pra ela ficar espalhada. Na medida com que ele descer, tem uma vela que dá o centelhamento, dá a faísca. E aí, ele vai fechar essa válvula e isso aqui vai explodir. Quer dizer, vai explodir depois que o cilindro subir de novo. E aí, quando ela explode, ela mesmo vai empurrar o cilindro pra baixo. E aí, esse cilindro vai subir de novo, vai empurrar, vai abrir uma válvula de escape pra soltar a fumaça. Entrou a gasolina. Comprimiu a gasolina. Explodiu a gasolina. E aí, jogou a fumaça pra fora, né? Você vê que ele funciona nesses dois ciclos, né? E voltar duas vezes. Por isso que a gente diz que o motor tem quatro tempos. Isso é o motor a gasolina. Os motores de moto, normalmente, não são assim. Eles trabalham com dois tempos. E é por isso que, às vezes, na medida que quando entra a gasolina, também já sai um pouco pro escapamento, fica com aquele cheiro de gasolina. Porque você não tem um aproveitamento muito bom. No vestibular, em primeira fase, é difícil eles colocarem uma questão de motor. Porque tem uma complexidade muito grande e também não se comporta como um gás ideal. Essa parte de máquinas térmicas circundam a gente o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter uma noção de como elas funcionam. Por exemplo, mesmo um refrigerador. Só que, pra isso, eu vou precisar pensar em trabalho agora. A gente tinha falado, em aulas anteriores, a respeito do trabalho. Lembram disso? Que a gente tem o quê? Que esse trabalho vai ser uma força, vezes um deslocamento, vezes um cosseno. Nesse caso, eu nem vou considerar o cosseno. Porque a gente vai estar tratando já na direção do movimento, tá? Imagina que eu tenho uma força, que ela vai ser aplicada pra cá, dentro de um gás. E o deslocamento dela vai se dar nesse sentido de... Na hora que eu comprimir esse gás, então, essa energia que eu transferir pro gás vai ficar acumulada no gás. Então, eu vou precisar de uma equação que envolva as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E não essas grandezas que são próprias da dinâmica. Então, eu preciso fazer uma ponte aqui, né? Como é que eu transformo isso aqui em pressão, e isso aqui em volume. O que isso aqui falta pra virar pressão? Se pressão é força sobre área, eu posso dizer que força é pressão vezes área. Então, eu vou escrever aqui, ó. Aqui, pressão vezes área. Olha que interessante. Área do quê, né? Área toda do êmbolo. O que é área vezes altura? É o volume, né? Só que não é o volume total. É a variação do volume que o êmbolo vai ter quando descer, não é? Então, eu posso dizer que o trabalho aplicado em um gás vai ser pressão vezes variação de volume. Isso aqui é uma equação de trabalho adaptada da dinâmica para gases. Isso aqui só vale sobre pressão constante. Se essa pressão variar, é como que você tivesse o trabalho com uma força variável. Aí você vai precisar analisar graficamente isso. Então, por exemplo, se você tiver uma pressão variável, você tem um gás que ele vem de um estado A para o B. Como essa pressão for variável, eu vou substituir o quê? Em lugar de esse P? Inicial ou final? Você percebe? Não dá. Então, você vai ter que pensar no quê? O que é P vezes V? Não dá dimensão de energia? Assim como se fosse força e deslocamento, então, a área desse gráfico, de novo, a área de gráfico, está vendo? Ela vai me dar o próprio trabalho. Entendeu? Aí eu vou tirar a área desse trapézio, no caso. Só que para achar o trabalho em joules, se eu quero descobrir esse cara aqui com o valor de joules, eu tenho que tomar um outro cuidado. Eu preciso ajustar o volume para metro cúbico. E essa pressão, eu vou ter que colocar ela em pascal, ou nílton por metro quadrado. Porque senão eu não chego no SI, está vendo? Por isso que a gente, em física, procura trabalhar todas aquelas equações anteriores no SI. Porque quando chegar aqui, aí já está ajustado, entendeu? Agora, se eu utilizar nas referências que os químicos usam, chegando aqui tem que mudar todas as meidades. Essa é a primeira coisa. Então, agora eu já sei como transferir energia para um gás, mecanicamente falando. Você também sabe que dá para transferir energia para um gás fornecendo calor para ele, colocando no forno, por exemplo. E o gás também vai acumular energia dentro dele. Então, agora a gente precisa relacionar todas essas energias, percebe? Como é que eu tenho uma equação de balanceamento de energia pensando em todos esses tipos de transferências? É o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Então, essa primeira lei da termodinâmica vai dizer assim. Se eu pegar a quantidade de calor que eu fornecer para um gás, imagina que eu tenho um êmbolo com gás dentro. E eu esquento esse gás. A tendência é que esse gás, ele vai expandir, não é? Ele vai realizar trabalho. Então, ele vai expandir e vai empurrar o êmbolo para fora. Então, quando ele realizar trabalho, eu forneci que? Ele realizou um trabalho tal. Nessa diferença de valores, do quanto eu forneci para ele e do quanto ele gerou em trabalho, é o que variou a energia interna dele. Então, eu vou chamar isso aqui de ΔU, que é a variação de energia interna. E vamos supor, um exemplo bem simples. Forneci 3 joules de energia para ele, de calor. Ele realizou para mim trabalho de 1 joule. Se eu forneci 3, se fornecer 1, é porque dentro dele acumulou 2. E essa equação me mostra umas coisas interessantes. Por exemplo, que eu não consigo converter toda a quantidade de calor que eu forneço para ele em trabalho, porque ele também vai aquecer. Então, essa primeira lei da termodinâmica já me dá uma pista da dificuldade que é trabalhar com máquinas térmicas. Eu quero produzir uma máquina de bom rendimento. Não dá, entendeu? Porque o gás sofre aquecimento e eu tenho uma perda de energia acumulada aqui. E vai ter uma energia dissipada também aqui. Se eu estiver tratando de um gás monoatômico, do tipo um argônio da vida, a energia interna dele, energia interna, ela vai valer 3 meios de NRT. Só que essa equação, eu nem vou colocar dentro de um quadrado, porque ela não é importante, porque ela só serve para gás monoatômico. Por que eu coloquei ela na lousa? Essa energia interna do gás é diretamente proporcional à temperatura. e conseguir ter essa visão de balanço na cabeça. Eu forneço calor para ele, ele também pode realizar trabalho mecânico e ele vai ter uma energia que ele acumulou dentro dele por causa da temperatura. E essa aqui é a maneira de balancear. Por exemplo, uma questão... Eu pego o spray e aperto o spray. Você já percebeu que você fica muito tempo, o seu dedo começa a ficar gelado? O que está acontecendo? O gás está comprimido lá dentro, não está? Quando ele sai, ele não expande. Então ele vai realizar o trabalho, não vai? Ele vai expandir, então ele empurra a atmosfera. Ele realiza o trabalho. Na medida com que ele realiza o trabalho, eu não tenho sinal de menos aqui, essa variação de energia interna vai ficar negativa. Então ele vai perder temperatura. E por isso que ele fica gelado. Então todo gás que sofre expansão, ele fica gelado. E é por isso que a gente às vezes assopra as coisas, porque esse gás que está comprimido na boca, quando você solta, parece que sai gelado. Sendo que dentro da gente o ar está quente. Mas é porque ele sofre essa expansão. Além do fato que o vento vai favorecer a evaporação do líquido na pele. E essa evaporação, na mudança de estado, ela vai absorver calor para mudar de estado. E aí você tem também perda de calor, por exemplo. Por isso que eu sinto gelado. A segunda lei da termodinâmica é muito difícil cair. Mas basicamente ela me diz o quê? Que não existe máquina ideal. Não existe refrigerador ideal. E que as coisas, elas tendem sempre a ficar numa desordem, naturalmente falando. Elas não tendem para uma ordem. E daria para ficar, te discutir filosoficamente isso aqui algumas horas. Como tudo tende para um caos, a gente já orienta a seta do tempo. Você vê que a gente dá as aulas de cinemática sem definir que o tempo sempre vai para frente. A gente nunca fala que pode voltar. Porque não pode. Então existe essa lei que ele sempre avança naturalmente para o caos. Então de onde vem esse conceito de que ele avança para o caos? Ele vem da segunda lei termodinâmica. Então supostamente ela seria mais fundamental com todas as equações da cinemática. E eu sempre o trato de gráficos de PV. Tem uns caras que inventam gráfico que não é PV. Não faz sentido, entendeu? Porque o gráfico PV é o que vai te dar o trabalho. Você olha para ele e você vê a área dele como o trabalho. Fazer um gráfico de pressão, de temperatura e etânea, começa a não fazer sentido, né? Então se eu tiver um gráfico, por exemplo, que ele vai fazer uma figura geométrica qualquer, que eu vou representar por um círculo, vai? Se ele for horário, esse trabalho para a gente vai ser positivo. É agora se eu tiver aqui um gráfico anti-horário, formato que for, esse trabalho vai ser o trabalho do ciclo, né? Que está a área que está dentro do ciclo. Vai ser menor que zero. Então eu estou pensando nessa área aqui dentro, tá? Por que que aqui ela é maior que zero? Porque na variação de volume positiva, você teria toda essa área aqui. Na variação de volume negativa, você teria só essa área de baixo. Então você tem mais área positiva na ida do que negativa na volta. Aqui é o contrário. Ó, você tem uma área positiva aqui para baixo, na ida, que é menor do que a negativa daqui para cá. Então ele vai ter mais área negativa que positiva. Então no ciclo aqui ele fica negativo. Aqui a gente costuma dar nome para esses ciclos, tá? A gente diz que esse ciclo aqui, ele é próprio de um motor. E esse ciclo aqui é próprio de um refrigerador. Sabe como é que funciona a geladeira e o refrigerador? É parecido com o sprayzinho. Lembra que eu falei que o spray ele deixa gelado? A geladeira também tem um sprayzinho desse, que vai deixar gelado lá dentro. Então o ar ele vai sofrer uma expansão. E depois eu tenho que comprimir ele de novo. Quando ele expande, fica gelado. Mas quando eu comprimo, ele esquenta. Esse é o ciclo do gás. Mas se eu fizer a parte de expansão dentro da geladeira e a parte de compressão do lado de fora, eu consigo bombear o calor para fora. Então basicamente é isso que a geladeira tem, né? Na parte de cima ela tem o spray, na parte de baixo ela se comprime. Só que do lado de fora da geladeira. Aí você consegue bombeando o calor para fora. E essa é a sacada de fazer o refrigerador, que é esse ciclo aqui, tá bom? Make it, make it, make it! Sim!